você vem aqui no meu canal para dar uma risada se não se inscrever e deixar o like vai ter que dar uma e fala galera ligada aqui no canal lei tv sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal se você não sabe quem eu sou eu sou o Luiz se você já sabe eu sou a mesma pessoa rapaziada é o seguinte vamos fazer hoje um vídeo totalmente diferente aqui no canal não é gameplay não é pack open nem nada então chega deixando o likezão se inscreve no canal aí dessa moral para nós desse voto de confiança que hoje a gente vai fazer uma tub diferenciado para você ter uma noção de como você faz uma thumbnail pelo ps touch beleza então vamos começar primeiro você vai clicar nesse quadradinho aqui com a letra mais tá vendo com a letra mais foi sacanagem com esse maisinho aqui ó pronto clicou né documento em branco largura 1920 altura 1080 confirmou aqui confirmou aqui beleza aqui é a primeira camada e aqui ó você apertando esse mais vizinho aí tem conceito na camada vazia camada de foto a gente vai aqui em camada de foto biblioteca de fotos aí vai acessar a sua galeria a foto que eu vou escolher tá nessa parte aqui espera aqui vai ser entre aspas essa aqui do futebol 24 já e pra gente fazer um esquema doido aqui que é que a gente pode fazer aqui só que vai muito da sua criatividade então que eu tava pensando cliquei nesses dois pontinhos aqui ó preto e branco já foi cliquei saturação qualquer coisa se eu quiser aumentar a saturação um pouco mais vive da imagem também como fica pronto que é que a gente vai fazer agora vamos clicar aqui no fx desfoque gaussiano e aqui a gente vai deixar um pouquinho desfocado pronto pronto acho que assim vai ficar legal agora a gente vai escolher um personagem pra gente por aqui nessa direção do mestre já que ele tá desfocado né aqui vai ser só servir como uma base mais profundo caso você queira alterar cor você clicou aqui na camada vazia tá vendo mas vazia clica preencher barra traçar pronto vamos botar uma cor aqui é vermelho e você vai clicar nessas duas folhinhas aqui sobrepor tá vendo como ficou o mestre vermelhão parecendo super saia dives ou então sobrepor linear que fica mais assim mas a sobrepor fica melhor aí aqui você quiser ajustar mais um pouquinho ó para deixar só os detalhezinhos tá vendo pronto mas aqui eu vou apagar que eu não quero assim não aí você vai no seu navegador entra no seu navegador e vai digitar aqui ó foot renders.com confirma aqui vai ter diversas renders de um monte de jogador você vai escolher o seu o seu jogador aí ah tá eu esqueci de falar rapaziada aqui também tem a opção de você escolher o jogador por nome exemplo o messi clicou vai aparecer só as renders dele tá vendo pode acontecer até essa aqui clicamos aqui esperamos baixar pronto download concluído clicamos clicou no maisinho aqui já tá na pasta download né vem espera volta aí clica em download de novo porque tem que atualizar no aqui ó tem que atualizar no aplicativo pronto o próprio messi aqui aumenta um pouquinho direciona para onde você quer vamos botar ele aqui na frente desse messi aqui é só um treino básico tá aqui é só para ajudar você a estimular sua mente ó eu cliquei aqui ajuste de pixel extras ajuste de pixel aí eu tô apertando para baixo para direcionar para onde eu quero o messi aqui vendo pronto clicamos né se você quiser fazer um contorno você vai clicar em camada vazia você vem no messi clicou nesse quadradinho com lápis selecionar pixels você vai para a camada vazia agora clicou no i preencher barra traçar aqui que tá o pulo do gato você vem traçado aqui você vai escolher a cor que você quiser mas de preferência eu recomendo deixar a primeira sempre branca beleza clicou na primeira ok nisso clicou no i de novo você vem limpar pronto aí você desmarca a seleção clicando na tela em cima na parte cinza tá clicou nos dois lápis ou dois papéis clicou nesses outros dois papéis aqui você vem sobrepolinear beleza e agora agora você vem fx brilho aí você vai escolher a cor que você quiser vamos botar aqui esse essa coisinha aqui ó pronto desfoque em 8 intensidade 100 a primeira vez tá clicamos você volta de novo em brilho tá vendo como repetindo o brilho 8 e 100 vai ficar essa camada um pouco mais mais parecida com um raio pronto clicou nela mais uma vez depois você vai repetir o mesmo processo porém agora você vai diminuir a intensidade vai diminuir a intensidade e vai aumentar o brilho aí você fica opcional tá fica o seu jeito beleza pronto deixou a camada aqui ó a desativei já já tá vendo que tá tendo um efeitozinho nele né caso você queira peraí deixa eu só melhorar aqui vou botar uma saturaçãozinha nele aqui eita a gente sempre ficou demais 56 tá legal nitidez deixa eu ver botar uma nitidezzinha aqui também pronto e aqui você vai usando a sua criatividade rapaziada ó agora você tem a opção de não deixar esse raio como a gente pode dizer né esse contorno todo no jogador vem no i atenuar aqui ó atenuar clicou agora você vai tem várias opções do atenuar aqui ó tem essa tem essa tem essa daqui que é aí você vai ó vai guiando vai deixando do seu jeito né não pode deixar um lado sim um lado não como tá ali ó você vai guiando eu recomendo ser nesse aqui ó nesse não minto pera nesse aqui ó esse aqui eu acho decente aí ó diminui um pouquinho aqui só pra eu ver onde tá a situação aí ó aqui você pode guiar ó né a bolinha de cá e a bolinha de cá pronto deixa assim aí clicou né dois papelzinhos de novo no mais duplicar a camada você duplica a camada tá vendo que o brilho ficou um brilho diferente e caso você queira fazer mais um umas coisinhas extras vnfx estilizar vidro aí o que é que esse vidro vai fazer ó vai tipo que contorcer a imagem ali ó tá vendo como tá ficando já aqui ó aí você escolhe a escala ó cada escala geralmente eu uso aqui ó escala 4 e aqui você vai guiando do seu jeito pode deixar assim mas aqui você não precisa nem usar muito ó ó lá na base do 50 tá de boa tá vendo pronto confirma e isso agora a gente vai pro texto que é no pixel lab cancela aqui novo texto beleza você clica duas vezes no novo texto e vamos botar aqui bem vindo aí você vem nesse T aqui ó que tem a aba dupla clicou rapaziada lembrando ó o bem vindo tem um espaço depois do O e um espaço antes do B tá pronto você vem nesses dois papéis aqui transparente na letra A aí tem aqui ó fonte minhas fontes essas aqui são as fontes que eu tenho baixada tá cada fonte tem seu nome ó Rider Crusher The Last Comic é mas hoje a gente vai usar essa aqui ó coluna Rondé bem vindo pronto bem vindo vamos adicionar outro texto ali aqui em cima tem o maisinho né clicamos de novo F 24 pronto clicamos aqui clicamos aqui pronto o mesmo procedimento um pouquinho aí agora a gente vai na letra A fonte clicou em minhas fontes deixa eu ver aqui coluna Rondé aqui coluna Rondé bem vindo EF 24 EF Futebol 24 tá você clica em salvar salvar como imagem dimensões você botar muito alto confirma é pronto o que é que a gente vai fazer agora vamos clicar nos dois papelzinhos letra A mais camada de fotos camada de fotos novamente e vamos procurar as nossas frases lá no pixel lab que é mega bem vindo pronto o que é que vamos fazer agora opa tá vendo esse esse negócio aqui do lado ó lado direito é ele que tá fazendo esse movimento e tem um aqui em cima também a gente tem que fazer o mesmo movimento mas mas peraí deixa eu voltar de novo aqui para não fazer errado pronto bem vindo EF 24 pronto o que é que vamos fazer aqui vamos suspender pronto a gente vai pegar vai arrastar o nosso dedo aqui perto do B aqui pronto chegamos né clicamos nos dois papéis no mais camada camada da seleção clicamos pronto tá vendo que a a camada aqui já separou deixa eu apertar aqui ó ó eu deixei essa camada de cá invisível e o bem vindo tá aqui o que é que a gente vai fazer vamos voltar para a camada de baixo clicar no lapisinho ali em cima limpar pronto aí ficou separado ó beleza espero que esteja ficando bem bem explicadinho para vocês aí o que iremos fazer para deixar o texto diferente a primeira instância vamos clicar lapisinho selecionar pixels e degradê o degradê aí agora vai de cada um tá você vai clicar nesse nesse espaçozinho aqui parecendo um várias tintas e aqui você vai escolher a cor geralmente eu uso cinza com branco mas você pode escolher por exemplo é preto e branco pronto aí o preto e branco fica esse efeito mais escuro tá quanto mais você for alterando aqui ó as bolinhas vai ficando do seu jeito você escolhe tá por sinal vou fazer assim agora aí assim tá bom pronto mesma coisa aqui no de baixo selecionar pixels e degradê vai aproveitar o mesmo degradê que eu fiz em cima então só confirmar beleza agora você vai vindo mais camada vazia vocês perceberam que aqui a ainda tá marcada tá vendo essa parte do F24 então o que a gente vai fazer vai vindo a camada vazia a gente vai no i preencher barra traçar no tipo vai vim preencher vai dar um ok porque a cor vai ser a branca mesmo tá mas você pode mudar a cor do jeito que você quiser você vai usar sua criatividade aqui em vez de normal você vai pôr em sobrepor tá vendo como ficou um efeito meio meio escuro meio claro ou então você vem aqui em sobrepor lineal mas aqui você vai ter que diminuir a a intensidade tá vendo para ele ficar um pouco mais cinza tá mas vamos deixar no sobrepor do sobrepor a gente vai clicar no fx com porcaria com a com a coisa marcada tá rapaziada com os pixels selecionados tá fx vem desfoque gaussiano aqui a gente vai aumentar um pouquinho deixa eu ver é 31 tá legal pronto 31 tá legal o que é que a gente vai fazer agora vai clicar nos dois papelzinhos vai clicar nesse do meio aqui ó entre a lixeira e essa essa coisa de tintas né que eu não sei o nome mas tá valendo vamos selecionar os dois papelzinhos aqui e mesclar para baixo quando chegarmos no mesclar para baixo a gente olha o que temos temos esse efeito aqui a gente vai agora em fx colorir aí agora você vai escolher a sua cor tá aqui a gente vai botar um um verde cana aqui ó para ficar pesado a luminosidade você vai se você quiser deixar ele mais escuro você vai deixar no zero mas como o fundo da foto está escura vamos deixar mais claro beleza deixa eu só fazer uma alteração aqui rapaziada peraí colorir vermelho não vou deixar um é pronto eu vou fazer essa alteração aqui essa não peraí deixa eu botar uma cor mais pesada aqui 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 pronto eu fiz alteração na cor aqui rapaziada eu vou deixar roxo tá o fundo em verde ser o preto e branco só para dar uma diferenciada na letra aqui tá clicamos aqui no selecionar pixels de novo vamos em sombra projetada pera deixa eu explicar direito fx fx sombra projetada a cor aqui ó tá vendo que tá ganhando esses aspectos aqui a gente vai botar a cor branca deixa eu ver não branca não fica feio preto o preto vai ficar aparecendo com mas vamos lá clicamos uma clicamos duas clicamos três pronto já temos um efeitozinho aqui ó se eu tirar nessa bola tá vendo eu tirando a última camada como ficou pronto vamos agora clicar aqui selecionar os pixels novamente né vamos fazer uma camada vazia vai em no i para encher barra traçar branco clicou mesmo procedimento você vai clicar no mais vai no camada vazia nesse camada vazia você vai selecionar aqui ó esses quadros aqui do lado e vai arrastar até esse burrifo beleza selecionou pincel deixa aqui ó opacidade 75 o tamanho aí vai ser relativo eu vou deixando 150 só para ver como vai ficar beleza o que é que eu vou fazer vou arrastar o meu polegar da letra B até a letra O zero de corda ficou muito forte eu tenho que diminuir aqui deixa eu ver aqui sobrepolinear aqui vai diminuindo tá vendo o efeito que deu no no bem vindo nisso mescla para baixo eu vou fazer esse mesmo efeito aqui mas porém peraí vou diminuir esse pincel aqui agora você vem camada vazia e repete o mesmo procedimento com burrifo arrasta isso aqui é só para dar um brilhozinho mais no nome tá clicou aqui sobreposição linear no sobrepolinear agora você vai ajustando novamente até onde você achar que vai ficar bom tá deixa eu ver pronto olha o efeito que foi criado no no nome nisso clicaremos aqui e na mescla para baixo mesclamos para baixo e assim ficou nossa tabnail agora se quiser salvar concluir salvar se quiser salvar na galeria é muito fácil só clicar nessa nesse item de compartilha aqui ó salvar na galeria clica aqui e aqui você vai ter duas opções de salvar png ou jpeg geralmente eu tenho o costume de salvar em png né mas aí agora já fica de cada um beleza salvamos na galeria pronto foto salva chegamos na galeria e aonde está nosso tabnail tá aqui tcharam tá isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham entendido tenham gostado se gostou se eu lhe ajudei se inscreva no canal deixa o likezão ativa o sininho se vocês quiserem mais vídeos semelhantes a esse comenta aqui beleza fica bem um cheiro no seu coração um abraço fui paraăng quehar um todos eles você também tent ter